Agora, pra quem sabe do negócio são esses caras aqui, ó. O Marlon e o Thales, eles são competidores de cubo mágico. Tudo bom com vocês, meninos? Tudo ótimo, tudo ótimo. Vocês sabiam desse negócio aí, dos quintilhões aí? Já, tinha ouvido falar, já. Cara, que loucura esse negócio, né? É muita combinação, a gente não imagina. Parece impossível. Vem cá, vocês são competidores de cubos. É isso. Há quanto tempo? Como é que vocês começaram a mexer com cubo mágico? Eu comecei há uns 5 anos. Comecei a pegar um pra brincar, aprender. E eu comecei a treinar sério pra competição há uns 3 anos. Daí, pra lá, eu fui aprendendo cada vez mais pra poder me destacar nas competições. E você, Thales? Eu aprendi a montar quando eu tava no ensino fundamental. Tinha uns 12, 11 anos. Só aprendi por aprender mesmo, fazer em 2 minutos. Aí, ano passado, eu comecei a me interessar mais. Vi que tinha como montar bem rápido. Quando eu tinha 19 anos. Qual que é o teu recorde? Meu recorde nele é 9,43 segundos. Segundos, 9 segundos de o teu. Não é 10,8 segundos. Quanto tempo tem que ficar treinando pra saber? Esses daqui, olha, que o Diego tá mostrando pra vocês, são os cubos de competição. Tá, gente? Vocês estão achando que eles são um pouco diferentes desses que a gente vê nas lojas de brinquedos? E eles são mesmo, né? Como é que funciona a competição? Tem categoria? Tem idade? Tem tamanho de cubo? Como é que é? No campeonato é dividido em categorias de cubo mágico. E dentro do categorias de cubo mágico, como no 3x3, é dividido de olhos vendados, com uma mão, com os pés e em menos movimentos. Não, eu não tô acreditando. Como que você vai fazer o negócio desse de olhos vendados, gente? Já fez? Já. Você já fez? Eu ainda não. Ah, você tá brincando. Porque existem métodos pra você montar o 3x3, né? Com as duas mãos. E quando você monta vendado, é outro tipo de método. Ah, tá. Tudo bem diferente. É tipo um braile, alguma coisa assim ou não? Você vai perguntar? Não, você decora toda a localização das cores das peças. Ah, não. Você decora ele inteirinho pra depois você memorizar que o movimento você tem que fazer até conseguir montar ele. Mas, gente, eu não sei. Depois eu vou conversar ali com a psicopedagoga pra saber se eu é que não tenho jeito. Mas quando eu pego um cubo assim, ó, eu não sei nem por onde começar, meninas. Você tá entendendo como é que é? Eu não sei nem pra que lado eu giro. Pra começar, eu não tenho coordenação. Eu só fico girando de um lado só. Eu não tenho que nem vocês que fazem o blá, 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 blá. Eles vão fazer depois pra vocês. Gente, é uma loucura, é uma loucura. Faz um. Pera aí. Quero ver se esses caras são bons mesmo. Dez segundos, nada. Dez segundos sou eu. E o competição pra embaralhar, tem? Tem. Eu sou boa nisso, ó. Tem um delegado na competição que ele embaralha todos os cubos e entrega pro competidor. Vai você que tá com o seu microfone. Esse é o dele. Vai você. Ah, esse é o seu? Então tá. Vocês sabem. Eu tenho o meu. Então vai, os dois, vai os dois. Vamos nós dois. Ai, Jesus. Tamo aí. Tá pronto? Vamos falar pronto? Um, dois, três e já. Ah, não. Gente. Gente, já tá ficando o negócio ali, ó. Já tá tudo branco de um lado. É só dedinho que gira. Ah, não. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Tô montado. Ah, não. É impossível. Tem uma técnica? Vocês ficam contando dois pra lá, três pra cá, vinte pra quatro, amarelo, vermelho do lado, azul do outro. Fica um negócio assim na cabeça, meio doido. Ah, nossa cabeça fica mil. A gente pode até depois ensinar como mais ou menos o que a gente pensa. Mas é bem, é bem, demora bastante tempo pra você começar a pegar mesmo a técnica. E o raciocínio de vocês deve ter melhorado muito, né? Pras outras coisas também. Isso é, melhora. Você treina pra caramba, né? O negócio. Eles trouxeram um dado especial pra mim que eu vou mostrar ainda hoje no programa, que é aquele lá eu vou saber montar. Não vou, meninos? Aqui lá. Sim. Eu vou saber. Não tem erro. Não, você pensa que é moleza? Não é moleza não. Então você fica comigo que eu vou montar esse cubo. Eu vou tirar essa pendência da minha vida hoje. Combinado? Combinado. Eu já volto aqui. Eu vou daquele lado ali, ó, Renato, que eu vou buscar o meu cubo primeiro. Dá licença, Adriane. Toda. Você vai se surpreender com o meu raciocínio lógico. Segura aí que eu vou pegar meu cubo. Vou pegar rápido pra ninguém ver. Peguei. Esse foi feito pra mim. Agora eu vou lá com os meninos. Com Marlon e com o Tales, que são competidores mundiais de cubo. Vocês são aqui de Rio Preto? Sim. Muito bem. E o dedinho não para, né, fi? Quantas horas pediu vocês brincam? Pode falar brinca ou tem coisa séria? Brinca, treina. Treina aí, é mais sério. Quanto tempo? Eu, cerca de uma hora e meia, por dia, duas horas. Tem que fazer o negocinho? Tem que fazer, sim. Tá. E você? Olha, quando eu tava bem inspirada mesmo, eu ficava quase o dia inteiro fazendo. É mesmo? Treinando o dia inteiro. Sempre é sério que eu tava bem, né, Marlon? De quase o dia inteiro. Sim, já fiquei, já. Agora que o Marlon já tá habituado com as luzes, com o estúdio, posso te pedir pra fazer com uma mão só? Pode. Ai, Jesus amado. Quer embaralhar? É, quero. Deixa eu deixar o meu escondido aqui. Não mostra, mas eu dá. Não precisa ficar de costa, né? Que burra, né? Mas, tudo bem, eu prefiro, prefiro, porque assim... Ai, meu Deus, quebrei. Quebrei! Eu quebrei o dano. Não sei. Eu quebrei o dano. O baralho o outro. Tá. Eu juro que eu não forcei. Esse é normal, quando sei. É? Isso acontece, tem competição. Júri? E aí, faz o quê? E aí, o tempo não para. Você tem que montar e continuar. Eu não quero deixar nenhuma pecinha de um lado certo pra ele. Deixar bem difícil. Pronto. Mas esse você consegue fazer com uma mão só também? Consigo. E o teu recorde com uma mão só é quanto? É de 13.4 segundos. Com uma mão. 13. 13. Eu vou começar. 1, 2, 3 e... Vai! Já tá indo. Já tá ficando. Já... Dá raiva quando você vê que a pecinha já tá ficando certa. Mas, gente... Olha lá, olha lá, já foi. Ele faz com todos os dedos. Você está copiando também? Não. Eu tô. Toca, né? Ah, valeu. Meu Deus do céu. Palmas pro profissional. Palmas pro profissional. Cara do céu. Vai, fala. Quero falar uma coisa. Esse cubo, ele é o meu. E tem regulagens do cubo. Meu cubo é um pouco mais apertado porque eu faço com as duas. Ah, tem isso? Por isso que aquele lá é molinho que eu quebrei. Isso. Já consertou. Aí, graças a Deus. Esse aqui é mais pra uma mão só porque ele é mais leve. É, realmente, gente. Olha como ele gira. O meu é um pouco mais apertado. Agora vamos pro meu? Vamos montar? Vamos. Os meninos sabem que a inteligência e o raciocínio lógico de Mira Filizola não tem pra ninguém, né? Eles estão realmente um pouco com medo da minha habilidade. Porque eu vou ultrapassar o recorde de vocês do carinha lá da australiana. Coitadinho dele, já era, né? Mas eles trouxeram... Embaralha pra mim, Marlon. Embaralha meu cubo aí. Atrás, sim. Nas costas. Isso, Vi. Não posso ver. Fazer essas peças, né? Pronto? Pronto. Diego. Vocês vão contar o tempo, tá? Tá certo. Ok. É meu cubo. Um, dois, três e... Já! Zero. Um. Montei. Um e meio, dois segundos. Só um conto, por favor. Adri, isso aqui é feito pra gente. Exatamente. É feito para nós. Mas não é já o começo, Fih? É o início, né? É, olha aqui. E a partir daí você vai conseguir montar outros cubos. Eu tenho certeza. Mas vem cá. Agora falando sério. Pra que serve isso aqui? É pra isso mesmo? Pra gente ver eu? Basicamente é uma piada. Ele é só pra isso mesmo. Ele não embaralha nem nada. Ele não embaralha. Ele até volta, ó. É. Ele é mais que uma piada. Olha lá, quem foi que falou que eu não ia montar um cubo mágico? Eu montei. Esse daqui tem quantas pecinhas, gente do céu? Esse daqui tem sete. No caso aqui, nos competições são dois por dois, três por três, quatro por quatro, cinco por cinco, seis por seis e sete por sete. Até na competição. Que legal, né? Os prêmios são legais nas competições? Como é que é? Porque estão vendo as medalhas de vocês? Se for um campeonato regional pequeno, aí basicamente é medalha e troféu. Que vai ter e você vai ter seu nome no ranking da WCA, que é a associação. Olha. Se for um campeonato grande, aí já tem prêmios em dinheiro ou até próprios cubos mágicos mesmo. Você ganha e ganha um cubo mágico. Vamos acabar com aquele australianinho, né? Vamos. Vamos treinar bastante para voltar aqui. Quatro segundos e vocês conseguem. Um dia. E quero agradecer a vocês por terem vindo, pela brincadeira toda, tá bom? Obrigado. E deixar os meus parabéns, porque a gente sabe que não é fácil, né? É isso que eu falei. É fácil a gente montar. Mas não é fácil a gente montar num recorde assim tão rapidinho, né? Muito bem. Muito obrigada, viu? Valeu.